E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma notícia que acabou chegando para a gente aqui. Uma notícia de hoje, uma notícia do momento, onde morre um grande músico aos 80 anos de idade. O Brasil inteiro conhecia esse mestre e agora vai fazer muita falta para a gente. Antes disso, eu queria agradecer a vocês que chegaram até aqui nesse vídeo, tá bom? Eu sou o Washington Lisboa e não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações, também deixar o seu like, ele é muito importante e ajudar a gente sempre a estar trazendo notícias novas para vocês aqui, tá bom? E olha só, um grande músico do Rolling Stones morreu hoje no hospital aos 80 anos de idade, disse um porta-voz. E vejam só, é com imensa tristeza que anunciamos a morte do nosso amado Charlie Watts. Ele faleceu pacificamente em um hospital em Londres na manhã de hoje, cercado por sua família, disse o porta-voz dele. Charlie era um marido, pai e avô, querido e também como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração. Olha aí, galerinha, mais uma notícia de última hora para vocês. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu vou ficando por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.